Pessoal bom dia bom dia bom dia Fred bom dia tudo bem Fred? Cadê o seu amigo perdido? Ô Dona Angélica bom dia! A senhora tá boa? Eu estou bem! Está bem? Boa! A senhora está bem então né? Estou bem! Que bom! Graças a Deus! Estou boa! Boa de saúde! Bom dia gente bom dia que sol lindo! A senhora a senhora está aparecendo nos donos! Joga as cuecas para todo lado, a toalha, estenda no varal Dona Angélica! Pessoal bom dia bom dia dia de sol! Hoje no Guarujá! Já limpei já joguei criolina aqui! Que agora tem outro! Aí ó! Agora tem o Fred! Né Fred? Cadê o perdido? Dona Angélica fica com medo! Olha o perdido aí! Né perdido? Você tá bom perdido? Olha o perdido! Olha lá o perdido! Aí pessoal! Vamos sortar o perdido! Vai comer o Fred! Não come o Fred! Não come o Fred não perdido! Aí tá! Olha o tamanho! Olha o tamanho! O tamanho! O tamanho das crianças! O tamanho das crianças! Aí! Olha aí! Dona Angélica! Poxa! Não! Perdido! Pra fora! Perdido! Pra fora! Fred! 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 Entra! Fred! Fred! Olha o perdido! Olha o perdido! Olha o perdido! Chama seu filho aí Dona Angélica! Tem que levar as caneca! As caneca não! A caneca do seu filho! E a caneca do... Ó! Caneca! Iremos à praia! Tem vinho! Seu filho comprou bastante vinho pra Dona Angélica aqui ó! Vamos numa tacadão! Ela na promoção! E compramos bastante vinho! Pessoal! Ó! Pessoal! Ó! Pessoal! A garrafa mais cara foi essa daqui! Um vinho artesanal lá de Lisboa! Trinta reais! Vinte e quatro! Vinho bom! Vinte e quatro! Chileno! Ó! Tá vendo? Aí ó! Tudo na faixa de vinte e sete! Vinte! O mais caro foi esse! Trinta reais! Tá bom pessoal? Então o vinho não é o preço! Tá? Você compra vinho bom chileno, argentino! Aí ó! De Portugal ó! Meio seco, meio doce! Né Dona Angélica? Verdade! E os dois estão ali! Eita lá! Que... Perdido! Pra fora! Vai! Aí ó! Teus filhos tá lá Dona Angélica! Pessoal! A Dona Angélica fica assim com... 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 assim... assim que ela tem o medo né? Não gente! É que a gente tem receio né? Que a gente não sabe o comportamento do perdido que vai ter com o Fred né? Porque o perdido mora com a gente! O Fred mora no interior! Só que agora a gente trouxemos o... o Fred! Então a gente tem que também saber como vai ser o comportamento! Às vezes ele fica com ciúme! E é... é assim né? Mas... Deus na frente sempre! E nos guardando! E nos protegendo! Sempre! Amém! Amém! Pessoal! Já coloquei uma na caixa Dona Angélica! Só um pouquinho! Vou tomar um pouco! Aí pessoal! Gostou! O perdido fica no interior com uma gatinha ó! É... até hoje graças a Deus ele nunca fez nada né? Mas eu acho que um serve companhia pro outro né? Aí ó! Vem! Vem Fred! Fred! Vem! Fred! Ele que... ele que vá atrás do perdido ó! Olha, rapaz Olha Meu Deus Fred, vem Fred Gente, preparando as coisas Para ir à praia, tá? Não iremos levar petisco? Queremos levar um petisco Põe um rótulo assim para trás Água tônica Como a gente vai ver Iremos levar hoje a nossa caixinha A nossa caixa térmica pequena Eita, lasqueira Quer ir para a rua Já foram para a rua hoje Deixa eu levar Deixa eu guardar Olha o carinho Olha os dois Olha como a perdida fica Fazendo o que? Ele que é o pequenininho que é o único É que ele quer brincar Vem, Fred Vem, Fred Fred, vem Vem, Fred Aqui, ó Vem Vem Ai, se eu te pego Gente, preparando para ir à praia, tá bom? Já preparamos nossa caixinha térmica Vamos dar um tour pelo Guarujá Aproveitar hoje Amanhã já muda o tempo Já muda São 27 praias aí E eles não gostam que é separado Eles gostam que é junto agora Não, agora já percebi Agora Deixa Deixa Se Deus quiser E ele há de querer Deixa eu ficar aqui Porque aí o espelho parece ali Ele fica disposto Gente, se Deus quiser E ele há de querer Iremos adquirir uma van Se Deus quiser Aí leva Perdido Leva Fred Leva Fred Aí sim Iremos pro Nordeste Salvador Se Deus quiser Rio Grande do Sul Santa Catarina Lá nas Cataratas As Cataratas, gente Tenho muita vontade de conhecer também E se Deus quiser Iremos realizar Esse, né Essa Fala um sonho É um Uma necessidade Sim Que necessitamos, né Pra gente poder fazer Vídeos bacanas Também Queremos comprar um drone Né Porque a gente tem Nossos equipamentos Gente, ó Tem essa daqui Que é muito bacana Né Tem Cadê a máquina? Tem aqui a máquina A máquina fotográfica Que o senhor já não tira mais fotos Da dona Angélica Agora é só vídeo Tá vendo, gente? Então Temos o nosso equipamento Né Claro Não são daqueles Mas graças a Deus São maravilhosos Pelo que Deus nos concede Eu sou grata a Deus Sempre Então Estamos pretendendo agora Comprar uma Um drone Né, seu Eber? Sim Esses condomínios fechados Gente, aquela praia do Iporanga Nossa É linda, linda, linda Então Claro Um drone Vai ajudar A filmagem Ficar Bem bacana Se Deus quiser E ele há de querer Então Partiu, senhor Vamos parar de muita conversa E vamos à praia, né Aqui o senhor já separou aqui Aqui a caixinha Fred, você vai ficar aí, tá? Tá bom? Fica dormindo aí Que a mamãe vai trabalhar Vai gravar vídeo Mas depois iremos sair com os dois Um dia, assim E soltar-os na praia, assim Ser feliz Gente, vem conhecer o Guarujá Iremos apresentar pra vocês Vamos fazer um tour Mostrando algumas praias do Guarujá Tá bom? Se Deus quiser O sol tá lindo Tá maravilhoso Olha que dia de sol lindo, gente Tá bonito mesmo, pessoal Eita Apareceu perdido Fala perdido Aí, pessoal Dia bonito de sol aqui no Guarujá Tá vendo? Céuzão azul Tá Bacana aí Vamos plantar a sujeira Porque tem que deixar arrumada As coisas, né É Não deixa bagunçado Porque quando a gente chega da praia Não chega cansado Então deixa a coisa Ó, aqui uma canequinha Não sei o que era Caneca Canequinha Jesus Os nossos elementos X Café já foi por hoje Então deixa aqui Só amanhã, se Deus quiser E é isso aí, gente Um brindinho Saúde Muita paz Amém E o resto Vamos correr atrás, né Deus abençoe a gente Até o próximo, se Deus quiser Amém Nessas lindas praias do Guarujá Final de semana Muita gente desceu Feriado foi maravilhoso Verdade Não só o Guarujá Tanto o litoral sul Litoral norte Estava lotado Lotado E eu gosto de ver as nossas praias assim, gente Principalmente as pessoas que estão trabalhando, né Que depende dos turistas Então, graças a Deus Foi maravilhoso o dia 7 de setembro Que Deus continue abençoando a nossa nação Nosso Brasil Que é verde e amarelo Beijo, gente Até o próximo